Fala galera, beleza? Aqui é o Alex, vocês me vão olhar um vídeo engraçado, né? Que eu trouxe aqui pro meu irmão fazer outro outro filme. Então vai, mamão, vai! O nascimento do filho é a reiça do céu para se alcançar. O momento do papão pode se tornar um pesadelo. Ai, querido, querido. Aqui, ó, gama aqui. Ó, gama minha disqueira, vamos ver o possível. Meu Deus, quase! Vale, joga muito forte não, cara. Que isso, Jesus? Ó, é assim, deixa o papai ensinar, ó. Que doce. Nossa, a pessoa acerta, mano, caramba! Ah, é em pé! Hã? Tem que ficar em pé, cara. Não joga assim, não, joga assim, ó. Assim! Aqui, ó, olha pra garrafa, ó. Viu? Assim! Assim! É, 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 é o que se quiser. Meu Deus, deixa... Impedir a entrada na sala de parto, uma companhia, usar uma manobra chamada... Ai, ai! Não é pra jogar pra bater, não, ô filho da fruta. É pra fazer assim, ó. Ai, botou a mão. Vai! Cadê? Vai jogar, mano. Tô falando? Daí, eu não... Não deu força! Tô assim! Neném, é assim, ó. É pra fazer e jogar assim, cadê? Pra... Assim, não! Vai! Vem pra jogar num pré, pra tentar deixar a garrafa em pé, vai! Vai que a sua tá fazendo. Eu não sei! É! Eu sei que você não sabe, né? Tô tentando ensinar pra você. Não, tem que jogar! Tem que jogar! Não, não, não! Me dá queime, me dá queime! Tem que jogar, mamãe? Tão dizendo que se você fazer assim, ó, tem como você... Pegar... Meu Deus, quase! Se você fazer assim, ó... Tem como você deixar a garrafa ficar aí, assim, ó. Calma aí, tio. Tenta, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, é impossível, mano. Solta, solta, solta pra eu conseguir fazer isso mesmo, na moral. Não, não, não! Bra, olha aqui, olha aqui. O pico vai que ele retarda. Ó, você pega a garrafa... Qual foi? Você pega a garrafa... E tenta jogar... E joga ela assim, ó. Aí tenta deixar ela em pé. Vai! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Ó, a garrafa gelou, quando... O que é a garrafa gelou? Não vai. Só mais um minutinho, só. Meu Deus! Tá, Deus! Meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus, mãe! O que é isso? Nossa, não tem que ver o vídeo, na moral. Jesus! Sabe aquele vídeo que eu tô escolhendo? Ó, eu tô botando o que eu tô fazendo. Onze minutos! Esse aqui só tem três minutos e ele já conseguiu! Nossa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba, mano! O que é isso? Nossa, tô agoniado. Vai pro reto. Mas a garrafa girou, eu acho. Para não tornar o momento único... É mais fácil você até a garrafa girar. Fala do teu jeito! Ah, tem que fazer assim! Neném, fala do teu jeito! Não! Tem que tentar, deixar ele em pé. Fala do teu jeito! Só a última, a última. Fala logo, vai logo, vai logo! Galera, deixa eu ver o vídeo pra vocês gostarem. Se gostar, dá aquele like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Já é... É... Eu deixei assim um... Acho que um vídeo, né? Acho que um... Mas... Vai aí, eu vou... Acho que... É... Ah, não sei! Vou postar esse vídeo, né? Hoje mesmo, já que eu tô sem editor, eu esqueço de baixar. Mas eu não consegui em menos de 3 minutos... Em 3 minutos! Eu consegui em 11 minutos, mano! Meu Deus do céu! Dei like, mano! Que meu irmão foi foda demais, na moral! Meu Deus! Agora eu falo aí! Fui!